Sua é Regiane X, aqui da redação da Trama Virtual. Oi, eu sou o Ricardo Tibio, editor. No ano passado recebemos aqui no estúdio Jair Naves, ex-vocalista do Ludovic, que veio nos mostrar músicas de seu primeiro EP, Araguari. Confira trechos da performance e a entrevista onde perguntamos se a música dele constrilha sonora de um filme, qual filme seria? Assiste aí! A gente lançou um EP esse ano que teve uma recepção bem surpreendente, assim, pra gente mesmo. E agora a gente quer terminar o disco cheio, até pra poder mudar o repertório do show. É difícil responder sério isso, né? Talvez o caso de Lons Naves, que é o filme que inspirou esse filme, é um dos filmes mais bonitos da história da cinematografia brasileira, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que é muito difícil definir o futuro da música. Eu acho que todo mundo que trabalha com música está tentando se perguntar o que vem por aí, né? Porque a indústria do disco, como a gente a conhecia, está agonizando. Eu acho que cada vez mais o músico vai ser um artista itinerante, assim, vai ser como era nos primórdios pré-estúdio de gravação, sabe? Você vai ter que continuar tocando e fazendo show, e de cidade em cidade apresentar o seu trabalho, as pessoas vão conhecer a música ao vivo. E o disco CD você vai ter que continuar fazendo, uma questão de funcionar como um cartão de visita. Este ano, Jair Naves colocou o single Um Passo Por Vez para download exclusivo na trama virtual. O videocast na íntegra pode ser visto em nosso site. Até semana que vem.